bom olá a todos estamos aqui para mais um vídeo no canal e é mais um review sim meus amigos um review aqui da kajima ó armadilha para insetos mt-120 e é isso aí minha gente aí ó tô fazendo os vídeos aí para tampar o buraco aí no canal vocês estão notando que tá tá 1080 60 frames ó tá pica a qualidade ninguém fala nada só foca no federalismo aí vocês estão tudo baitolão aí do leite foi assim também foi gravado desse jeito aí tal e com essa chuva com fai de fundo vamos fazer o review deste aparelho é uma armadilha de insetos basicamente ele ele tem essas lanternas aqui vamos explicar um pouco sobre ele tem umas luzes aqui em cima são luzes ultravioleta e aqui o ventilador embaixo esse o ventilador junto tem também faz ele solta é um negócio não lembro agora semelhante ao gás carbônico que nós é soltamos na respiração e junto com a luz ultravioleta ele atrai os pernilongos tal e nossa deu uma travada aqui no pescoço ele atrai e o pernilongo é chupado para baixo para baixo e não sei se vocês vão conseguir ver bem eu peguei dois pernilongos aqui não sei se vocês vão conseguir até porque a luz não é muito favorável enfim é isso aí basicamente que a armadilha eu tenho também raquete tal para tentar matar aquelas raquete de 20 e 30 pila tal é bom ter um exercício também fazer alguma coisa tal mas o problema também se você for muito desastrado você pode acertar aquele vaso caríssimo da sua mamãe aí ela vai ficar muito brava com você eu não digo que a raquete é ruim também ela ajuda bastante para pegar os mosquitos essa armadilha também é muito boa muito boa mesmo pelo que eu estou notando até agora o ventilador dela é super silencioso esses dias estava fazendo barulho por causa do fio aqui dentro que estava batendo o vento ele fazia o fio vibrar e batia na parede aí eu colei com silver tape esse fio dá para você desmontar para fazer a manutenção de boa e o silver tape para quem não sabe aquele é um dos álbuns do tetonautas do tico santa cruz lá que hoje em dia só fica lacrando falando merda na internet e é isso aí vamos ver funcionando vamos ver funcionando claro ó tem cabinho aqui e ele vem também com essa alça vem com com corrente se você quiser pendurar no manual mesmo está recomendando deixar pelo menos a um metro de altura mas você pode deixar no chão também por causa da do mosquito da dengue que os colex né que são os pernilongos normais assim de noite eles ficam mais sobrevoando mesmo tá todo lugar os mosquitos da dengue eles voam mais rasante normalmente eles ficam quando eles forem picar eles ficam os pés os tornozelos tudo assim aí vamos ligar aqui vem um cabinho aqui aí tem uma chavinha aqui tá tá ligada a tomada e eu acabei ligando vamos ver aqui ó ele funcionando olha a luzinha aqui embaixo e o vento ele fica assoprando aqui embaixo o pernilongo vai para dentro e vai desidratando o bichinho o que acontece é óbvio que ele morre ele é super silencioso assim vou deixar até perto aqui para vocês ouvirem é bem silencioso mesmo e eu paguei nele 320 pila comprei na loja do mecânico preço dele tava 360 380 mais ou menos aí não mais barato que eu achei no mercado livre é eu paguei 220 mais o frete e pelo apesar de não ter muito neste momento até agora tá cumprindo seu papel você pode deixar por um tempo no quarto deixar escuro no quarto tal durante a noite assim e se você quiser desligar para dormir você pode claro porque ele a luminosidade dele é muito forte muito forte muito forte era isso a recomendação de você deixar no chão porque o a luz bate menos assim e tem também se vem também esse chapeuzinho para ajudar a a deu a luz não ficar espalhada pelo menos ela fica mais aqui para baixo e é isso aí fiz um esse é um review até agora ele tá funcionando bem e e falem nos seus comentários aí o que vocês acham como vocês fazem tem o nosso querido ralisson aí um abraço para o ral que está nos estates é living the dream como diria o outro que ele usa é os os repelentes aqueles de tomada da sdp basicamente esses repelentes aí tem a pastilhinha tem aquele líquido tal serve para disfarçar o seu cheiro basicamente eles não matam o pernilongo eles não repelem é só disfarçam o seu cheiro para eles não te incomodarem vai matar eles não matam isso aqui ó ele atrai e mata é óbvio que vai ficar alguns vivos aí mas ele mata você deixando ligado ele desidrata e ele morre e é isso aí minha gente é só isso mesmo se vocês gostarem deem aquele like aí daqueles joinha ó dedão ó ó o dedão selo ciro botine de qualidade esse vídeo ai enfia o dedão botine e tá chegando a breque fraude aí tomem cuidado aí não sejam consumistas uns consumer da vida se for comprar alguma coisa comprem por necessidade um abraço a todos e fiquem bem e vou enrolar aqui pra dar oito minutos que pra mim notagem perfeita como diria o outro tchau